A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Surpreba9 Supliesmano Se quer um desses Échales Dêem suas casas em suas casas. Eu não quero saber mais é isso. Suzan, olha queplantou agora. Deixe-mai muito. Eu me disse, ésusana, nós estamos comendo squaredo filhos. Ele sabe que você nuncaoberá o nosso marido. Nós somos que� só se isso! Você sabe que o filho não quer dizer que isso, não quer dizer que foi esse outro. Ele não quer dizer que a gente tem quem que seca. Fica com você! No time. Não, 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 não. Ou seja, eu não tenho nada a dizer. Você não for o meu pai? Eu não quero dizer, eu não quero te dizer. Não, eu não quero dizer que eu não quero dizer que você está aqui. Você pode dizer que você está aqui em casa e vai ver se cumprir. Mas eu não posso dizer que você está aqui, tem que eu não quero dizer. Eu posso te dizer que você está aqui. Já já não estou comendo a ninguém aqui. Você não sabe o que você está aqui. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei. Ei, oi, não sei. Ensina que o sobrou a maisecer na casa, não será que eu quero pagar o dinheiro? O que eu sou o dinheiro? Não sou eu porque o dinheiro que você seja. Não sou é, não sou o dinheiro que você quer pagar no cão. Bem-vissira, ei! Quem está teclado por uma cara, ele não vai mais de uma cara que ela não vai embora. Aqui, ele não vai. Que coisa ruim com você? Fique bem, não é? O que? Para ele não está dizendo que ele precisa sair da스타ria, mas você não está dizendo que não está dizendo que é isso? Você vai nos arragar. Isso é uma coisa que mais gente quer que não está se dar. Olha só. Bom, o que você gosta de falar é que você conhece? Não, você pode falar que você não está fazendo. Você quer ver você o nome dele? Você quer ver a sua Lei? Você quer ver a sua foto no caso? Você quer ver a sua foto, não sei? Ok, você quer ver a sua foto. Por que ele possa sources outv 이후 red排ância dos calços? Ou seja, isso já vai vir? Talvez por causa moral do por causa dos falsos? Mas um conversa contra fogu. depo Seniza esse aqui, você fala que não vai discutir. Bateassada! Agora ele vai em comer quem warmelo? Você acha que as pessoas gostamos, não vai entender a vários? Há que uma coisa responde no朵? Claro, eu não valeu! Não é que você diz que ele tinha sido no caso. Não. Porque ela nunca deu a coragem. Espere-se que faria de dessins em casa. Você pode falar que ia me chamar de Argent. Quem é? Quem é? É que você? Você não está comendo. Vão dizer que você faz isso. Você nunca está em casa ou você não vai na minha importância? Ele vai te dar uma grande coisa para falar sobre o dinheiro da vida. Eu não deixo seu dinheiro. Você não consegue ter uma coisa? Você vai ter uma coisa que você torna e faz isso. Você não consegue fazer isso? Você quer que você tenha um dinheiro? Você não consegue fazer isso. Você não pode fazer isso. Não sei o que não tenho que fazer aqui. Isso é certo. Se você não chama o vínque, você não precisa falar em mim. Se você não quiser se chamar de pouca. Você não pode me ajudar a fazer. Não, não é isso. Não é isso porque eu tenho que fazer. Eu estou com você! Não é isso. Não é isso. Você está na mesa? Você tem que fazer isso? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Vamos lá. Eu não sei. Não é isso. Nós que conseguimos ver a gente Nashota! Ran! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Para saber que os garotos estão sendo errados! Todos eles me esqueçam. Para que você seja chamada de viagem? Car a vizinhos de viagem que eu vou falar de viagem... Não é bom? Para que eu não venha. Basta não vai dar o seu trabalho! Que não leve. Temos que realmente correria. Vamos lá. Ai eu! Vez! Você deve estar todo por hoje. O mesmo tempo, você deve ter que ser feito. Como você deve? Não, não... Sou muito bom. Eu não vou te mostrar. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?